Começa agora o Top 10! Top 10! Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, com as menores, com as piores, com as mais bizarras! Curiosidades! Curiosidades! Com Tato Takan e Professor Maurício! Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado, o desconhecido Professor Maurício! Aô, seu Tato Takan! É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! E antes de começarmos, o desconhecido é você! Não, não, falando sério, antes da gente começar... A gente devia fazer um Top 10 participantes de Helly Show desconhecidos! Caralho, mano! Esse daí seria um bom Top 10, senhor Maurício! Mas falando sério, antes da gente começar, quero convidar você, querido ouvinte, se você gosta do nosso trabalho, se você acredita nisso que a gente faz aqui, acesse redegeek.com.br barra apoio, você pode colaborar com o nosso trabalho, todo o dinheiro que você coloca aqui na Rede Geek é convertido em conteúdo pra você! E já digo que teremos novidades no sistema de apoio em breve, assim como temos novidade no sistema de aniversariantes! Como é assim, Tato? O que é essa parada de aniversariantes? De forma gratuita, sim, gratuita, você pode se registrar na nossa lista de aniversariantes em redegeek.com.br barra aniversário. Todo mundo que está nessa lista ganha o parabéns, sim, nós falamos o nome de todo mundo que faz aniversário no mês, no SAC, que é o nosso podcast de sábado, a gente faz um especial por mês, dando parabéns pra galera, e mais do que isso, você recebe um presente de aniversário na sua casa. Isso mesmo! Você recebe de graça um presente de aniversário na sua casa! Pra isso, é só preencher o cadastro. E o que a gente ganha com isso? O amor de vocês, porque a gente não vende dados pra terceiros, a gente só manda e-mails pra vocês em casos quando a gente vai fazer evento na sua cidade, ou quando a gente tem algum encontro muito grande com a galera da cavalaria. Então, se você quer ganhar o seu presente, receber parabéns lá no serviço de atendimento à cavalaria e ficar mais próximo aqui da gente, acesse redegeek.com.br barra aniversário e faça seu cadastro. É de graça! Mas vamos falar, professor Mauri, de cientistas anônimos. Isso mesmo, seu Tatar Khan! Às vezes a história é injusta, né, Tato? Com certeza, porque a ciência é a grande catalisadora do progresso humano, que proporciona pra gente todo tipo de conveniência ou novidade que torna nossas vidas mais fáceis, práticas, saudáveis e longevas. Até parece propaganda do 11, 14, 06, mas não é! Sim, isso é ciência! Mas nem sempre o cientista recebe o devido crédito, o devido reconhecimento. O seu nome não é escrito nos livros da história. E é por isso que nós temos esse episódio do Top 10 pra retificar os erros do passado. Então vamos falar dos 10 cientistas desconhecidos que você deveria saber quem são. E pra fazer essa classificação, nós estamos levando em consideração o quanto o trabalho desse cientista impactou a humanidade. Mesmo sem você saber. Como, por exemplo, uma menção honrosa ao Georges Cuvier, que foi um naturalista francês do século XVIII e ele foi o primeiro a dizer que as espécies podem ser extintas. Isso foi um absurdo na época porque, imagina, no século XVIII, as pessoas falando Deus jamais deixaria acabar com a sua obra. Exatamente. Como que Deus permitiria que as suas criaturas, criadas com tanto afinco ao longo de seis dias, deixassem desistir? Então faça a sua lista porque começou o Top 10. 10. Na décima colocação, quero anunciar aqui Alexander Bogdanov. Esse eu não conheço mesmo, Mori. É, eu sei porque você não conhece, Tato. Porque ele é um cientista russo, Tato. Você, esse porco capitalista aí que ignora o que os comunistas fazem de bom. Tá bom, Mori. Vamos lá. Alexander foi um cientista russo que morreu em abril de 1928, com 54 anos. Ele também foi filósofo, economista, médico, escritor de ficção científica e revolucionário bielorrusso. Revolucionário? Peraí, né? Ele morreu logo depois que foi fundada a União das... Provavelmente ele era contra o comunismo, Tato. Tá bom, só pra deixar claro. Provavelmente. Tá bom, só pra ter certeza. Mas não é por isso que nós estamos falando dele aqui. Vamos falar do seu trabalho. Ah, vamos mudar de ação. Alexander concebeu a tectologia, uma teoria geral dos sistemas que foi considerada a primeira tentativa na história da ciência para chegar a uma formulação sistemática dos princípios de organização dos seres vivos e não vivos. Como é que é? Ele criou um sistema pra conseguir organizar os seres vivos. E não vivos. E não vivos. Além disso, ele focou seus esforços no estudo do sangue e sua influência. E graças a isso, o Instituto Russo de Hematologia e Transfusão de Sangue leva o seu nome. Que curioso, Mauri! O cara era tão fissurado em sangue que na falta de cobaias ele fazia os experimentos em si mesmo. E após passar por 11 transfusões de sangue... 11! Repetindo 11 transfusões de sangue, o cientista relatou que sua visão melhorou e a calvície parou, entre outros sintomas positivos. Isso é bem positivo, Mauri. Por que não existe isso hoje desse jeito? Imagina, deixar de ser careca assim, tá? Nossa senhora! Que beleza! Eu tô tranquilo, nosso querido amigo Eduardo Moreira. Mas o problema aí de fazer o experimento em si mesmo é que depois de uma transfusão ele acabou sendo contaminado com malária e tuberculose e acabou morrendo aos 54 anos de idade. Ele se empolgou com o rolê da transfusão de sangue. Mas um dado irônico, tá? O estudante no qual passou a doença, o Alexander, acabou se recuperando da... Ele não morreu, estudante. Ele se recuperou. Enquanto o Alexander foi pro saco. Tá bom. Quer dizer que o cara criou metodologias pra que hoje fosse possível a transfusão de sangue que salva vidas hoje? É, isso mesmo, mas não é só isso não. O cara, como eu disse lá no começo, o cara era plural. Ele não era só cientista. Ele também deixou como seu legado um romance conhecido como A Estrela Vermelha, uma ficção que é a primeira utopia comunista. Uma ficção científica que é a primeira utopia comunista registrada. Tá bom, né? Na nona colocação, vamos para Kills Brindley. Quem? Kills Brindley ainda está vivo. Olha, 93 anos de puro vigor. Que isso, velho? Ciência mantém a galera viva. Que absurdo. Você vai falar que vacina agora funciona. Ele é conhecido por seus estudos na área de disfunção erétil. Amém. Amém. Ah, velho. Se o cara está vivo com 93 anos, o cara está no puro vigor mesmo. Ele está no puro vigor mesmo. Gilles foi um dos primeiros médicos a determinar que medicações podiam ser utilizadas para induzir ereções, especialmente com injeções de papaverina, uma substância vasodilatadora. Olha só, ou seja, o vaso aumenta, passa mais sangue e plau, bateu continência. Bateu continência. Que vulgaridade, Maurício. Mas o mais curioso é como esse cara é desconhecido, já que ele usou uma forma bastante peculiar para demonstrar a sua descoberta. Que absurdo, velho. Todo mundo devia à noite orar para esse cara antes de dormir, mano. Pelo amor de Deus. Em 1983, quando ele tinha 57 anos, ele decidiu apresentar a sua descoberta durante uma palestra no encontro da Sociedade de Urodinâmica em Las Vegas. Olha, os caras são nada espertos. Onde é o encontro? Em Las Vegas. Urodinâmica. Dinâmica, Maurício. Enquanto ele descrevia os efeitos das injeções de papaverina, o bom doutor abaixou as calças para mostrar uma ereção poderosa causada pela aplicação da substância. Imagina lá o mastro lustroso. Como que esse cara foi esquecido pela história, Maurício? O que é isso? Esse cara ali de cientista é marqueteiro. Exatamente. E para ressaltar bem o ponto de que era possível obter ereções sem estímulos eróticos, Brinkley decidiu passear pela galera sentada na primeira fileira, balangando o seu pênis. É porque eu acho que é o verbo correto. Não existe outro verbo. Balangar pênis. Não dá para aplicar de outra forma. Não dá para você, sei lá, balangar uma carteira. Não dá. Tipo, ah, eu vou balangar o meu documento. Não tem. Não tem como. Nesse caso, a não ser que você use documento com... Carteirado. Como... Sinônico. É uma metáfora. Uma analogia para o seu... Ah, me mostra os seus documentos. Tá aqui, tô balangando para o senhor. Tá aí um nome que não deve ser apagado da história, viu? Gilles Brindley, parabéns, né? Ainda mais porque essa história... Na oitada colocação, Wendell Johnson. Johnson tem alguma coisa a ver também com balangar alguma coisa? Cara, eu não sei, porque tem o Big Johnson dos anos 90. Pois é. Então, por isso que eu lembrei. Mas Wendell Johnson foi um psicólogo da Universidade de Iowa, membro da Associação Americana de Fala e Audição e um defensor da teoria da semântica gerativa. Que é... o quê? Que significa que Johnson foi responsável pelo estudo que ficaria conhecido como Estudo Monstruoso. Pelo qual ele tentou provar que a gagueira era um comportamento adquirido em vez de uma condição médica. Como é que é? A gagueira é adquirido. É isso aí. Você não nasce, gago. É uma condição adquirida. Tá, explica melhor. Como que funcionou o estudo dele? Ele pegou 22 órfãos e separou em dois grupos iguais, com metade das crianças gagas... Poker Face. ...em cada uma dos grupos, né? Tá, tá. Metade das crianças de cada um dos grupos tinha a gagueira. Tá. E ele fez esse processo pra tentar provar que era possível desadquirir a gagueira, né? Tá, ok. Então, vamos lá. O grupo foi submetido a terapias de reforço positivo. Tá tudo bem, cara. Vai dar tudo certo. E nesse cenário, eles disseram às crianças com gagueiras que elas falavam perfeitamente bem. Vô, 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 você fala bem. É mancada isso. Pra ver se sua dicção melhorava. Então, o esforço positivo era pra falar, meu, não, você fala certo, vamos lá, você consegue. Tá melhorando, vamos lá essa. E o mesmo foi dito pras crianças que eram, na teoria, normais, pra servir de controle de pesquisa. Já no outro grupo, as crianças passaram por seis meses de menosprezo e reforço negativo. Do tipo, você fala mal, mal. Para de arrejar, seu porco, idiota. Isso pra ver quais os efeitos as técnicas teriam sobre a gagueira. E no caso das crianças normais, entre aspas, pra ver se o comportamento negativo geraria a gagueira. Tinham 11 crianças num grupo e 11 crianças no outro grupo. Em cada grupo, tinham crianças gagas e não gagas. Um grupo, sem piadas de poker face. Aí, um dos grupos se cavava, ah, você é fantástico, tá melhorando a sua fala, todo mundo que se fala mal bem. E no outro grupo era, tipo, vocês falam muito mal, tá tudo errado. E no final, caso você esteja curioso, sim, boa parte dos órfãos do segundo grupo desenvolveram impedimentos de fala que duraram a vida inteira. Que absurdo! Ele pegou uma porrada de crianças órfãos e deu gagueira de presente. A galera que era gaga continuou gaga. E a galera que não era gaga, de fato, adquiriu a gagueira. Seis das cobaias processaram a universidade em 2001. Dá pra entender. E receberam cerca de um milhão de dólares em compensação aos danos casados por Wendell. Dá pra entender. Tipo, imagina só, já era órfão. E ganhei uma gagueira. E ganhei uma gagueira. Ele provou que é possível adquirir a gagueira, mano. Mas de um jeito horrível. De um jeito horrível. Talvez esteja por isso que ninguém lembra o nome dele. Talvez. Sete. Sétima colocação! Albert Schatz! Albert Israel Schatz! Exatamente! Albert Israel Schatz! Era um microbiologista e educador científico americano. Formado na Universidade de Rutgers em 1942. Com o diploma de bacharel em microbiologia do solo. E um doutorado em 1945. Tá, mas o que ele fez pra ser importante e não ser lembrado? Antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouquinho de história. A tuberculose já foi uma das grandes vilãs da humanidade. Fazendo um estrago considerável na Europa durante o século XIX. Matando cerca de 500 pessoas a cada 100 mil habitantes do continente durante décadas. Tá, tipo, beleza. Tá longe de ser uma doença tranquila, né? Até porque isso continua matando gente. Sim, tuberculose ainda mata cerca de 4.500 pessoas por dia. Estima-se que será a doença número 1 de mortes depois de 2050. Quando a gente atingiu uma situação crítica de resistência a antibióticos. Isso aí, quanto mais a gente toma, mais resistente a gente fica. Então, vamos voltar ao Chatz. Chatz foi um dos heróis silenciosos no combate à tuberculose. Numa época em que todos estavam grilados pela penicilina não ter efeito contra a bactéria da tuberculose. E aí vem ele e traz uma nova fórmula. Exatamente, ele foi o responsável pela descoberta da estreptocina. O primeiro agente específico capaz de combater a doença dos boêmios. Além de ser eficaz contra outras bactérias resistentes à penicilina. Cara, mas como assim algo tão importante que salva a vida de pessoas, tão importante quanto a penicilina, não fez um cara desse ganhar um Nobel? Então, a descoberta ganhou um Nobel de ciências. Mas ele foi para o supervisor de Chatz, um cara chamado Selman Woxman, que costumava ser acreditado como o descobridor da porra toda. O que acontece é que o Chatz foi pressionado a abrir mão da sua patente da estreptomicina. Mas acabou processando o Woxman mais tarde para ter uma parte dos royalties. Uma parte dos royalties. É complicado, é complicado. A ciência, professor Maurício. Cientista passando a pena em cientista. Ah, porque os cientistas são seres humanos. Tem ego. E se tem uma coisa que o ser humano é capaz de fazer, é um merda. Na sexta colocação, Thomas Mitley. Esse eu conheço, Maurício. Esse você conhece? Esse eu conheço. Você viu em Velozes e Furiosos 15. Exatamente. E sim, tem sentido o que você está falando. Tem sentido. Vai aparecer no Velozes e Furiosos 15. Vai ser um prequel. É o nome do quinto filho do Toretto. Do bisavô. É um prequel, Maurício. Não, mas ele deu um nome, né? Em homenagem. Mas vamos lá. Esse é um cientista que fez, sim, enormes contribuições ao mundo moderno. Mas, infelizmente, elas não são tão positivas assim. Ai, vamos lá. Essa história é bem triste. Ele descobriu o tetraetilchumbo. Componente, a base de chumbo que aumenta a octanagem da gasolina. Isso aí deixa os carros felizes ao redor do globo. O carro tirindo, azeitado. Você vê Mad Max, né? Octanagem, sabe? Exato. E o carro está bom. Está bom mesmo. Um pequeno porém é que o chumbo é completamente tóxico. Como a gente sabe, né? O chumbo é tóxico. E o uso dele para aditivar os combustíveis causou incalculáveis efeitos colaterais em todo o mundo. Imagina o seguinte. Vamos colocar chumbo no combustível que o carro fica abão. Mas aí ele começa a soltar a fumaça com componentes de chumbo, causando mal a todo o meio ambiente e aos seres humanos. Yay! Mas Midley não parou aí, Tato, porque ele também foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do CFC. Esse é tipo anticristo, né? O cara veio para destruir o planeta, cara. Tipo, o composto mais destrutivo da nossa atmosfera. Os buracos na camada de ozônio praticamente foram os peinos da vaca e os CFC. 50% da culpa é desse cara. Gostam de dizer, me leem uma seguinte referência. Ele teve um impacto na atmosfera maior do que qualquer outro organismo na história. O impacto que ele gerou na atmosfera foi pior do que todas as vacas juntas. Que beleza. Com mais de 100 patentes durante sua carreira, o cientista não viveu o suficiente para ver o legado negativo que deixou. No meio do caminho ele contraiu o poliomielite e aos 52 anos de idade, 4 anos depois, foi encontrado um morto enroscado no intrincado sistema de cordas e polias criados por ele mesmo para poder levantar da cama. Alguns dizem que ele se matou. Falei que a história era triste. É, penso. 5 Na quinta colocação, Young Someridon. Saúde. Obrigado. Young Someridon foi um dos pioneiros do uso do microscópio e apoiou as ideias de Descartes em relação à maneira como a natureza deve ser abordada. E já que ele usava microscópios, Someridon descobriu os glóbulos vermelhos e descreveu as estruturas do cérebro, pulmões e medula espinhal dos humanos durante o século XVII. E o cara, além de tudo, era fã de insetos. Ele era especialista. Será que ele também usava microscópios para analisar os insetos? Imagino que sim, Maurinho. Mas o ponto é que Young Someridon não marcou seu nome na história. Porque o resto que ele fez, tirando esses estudos relacionados à descoberta dos glóbulos vermelhos, das estruturas do corpo humano, não foram tão impressionantes assim. E aí ele acabou ficando perdido no espaço. 4 Na quarta colocação, vamos falar de Paracelso. Dá pra fazer um monte de piada com Paracelso, né? É. Tipo, tem o Paragraio, tem o Paracelso. Mas Paracelso nada mais é do que um pseudônimo, seu Tato Tarko. Ah, um pseudônimo. Vamos ver se eu consigo falar o nome desse cara, porque é gigante. É, Filipos Aureolos, Teufraustos, Teufraustos, é isso aí. Bombastos von Hohen. Hohen? Será? Tá, tá bom. Mas tudo bem. Porque ele é suíço-alemão. Hohen! Então terminou Hohen, é isso aí. E ele, além de ser suíço-alemão, ele é médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista. Mexe com capiroto. É, podia participar no Mundo Freak. Podia participar. Tenho certeza que a galera do Mundo Freak pira nesses caras. Eles estão rindo de mim do jeito que eu falei o nome dele. Porque eles sabem a pronúncia certa. Com certeza. Mas por que ele escolheu o Paracelso, Maurício? Porque ele queria ter um nome que desse o ar de superioridade. Porque Paracelso significa superior a Celso, um famoso médico do Império Romano. Ah, olha só. Então eu sou Paramauri. Isso aí. E Paranormal. Você tá acima do normal. Paracelso foi uma verdadeira força intelectual do século XVI, sendo responsável por diversos avanços na área de medicina, biologia e química. Além de ter descoberto, olha só, o Zinco. E ter sido um dos fundadores da bioquímica e da toxicologia. Fantástico. Como que um nome desse não deu tão certo, Maurício? Normalmente quando você desenvolve uma estratégia de marketing assim, bonita, pra ter um nome tipo Professor Maurício. Olha só, isso é imponente, Maurício. Marcante. Isso deve chamar a atenção das pessoas. Você devia ter evidência. Como é que o Paracelso foi esquecido pela história? Ah, não sei. O cara era do século XVI, né, mano? As pessoas não davam, acho que, muita atenção pra ciência. Ele é um homem para a frente do seu tempo. Não! Três. Na terceira colocação, vamos falar de Métis Stevens. Finalmente uma mulher entra nessa lista, tá? Elas estão no topo dessa lista, Maurício. Mas tem uma coisa que a história mostra é que as mulheres são passadas pra trás desde o começo dos tempos, né? E são ignoradas pela história. Então, assim, de verdade, a gente tem que saber da história de Nettie Maria Stevens. Ela foi uma bióloga e geneticista norte-americana que viveu entre 1861 e 1912. E eu tenho certeza que você conhece o estudo dela. Vamos lá. Com certeza você lembra daquela aula de ciência sobre os cromossomos. Ah, o cromossomo X, o cromossomo Y e como eles determinam o sexo da pessoa. Com as minhoquinhas, de exemplo, e tudo mais. Aí corta uma perninha. Você lembra dessa história? Que perninha? As perninhas, porque tem o X, o Y, aí a perninha, porque eles são cromossomos. Ah, achei que era da minhoca. Não, a minhoca não tem perna. Não, a minhoquinha não tem braço nem perna. Minhoca não tem perna, mas eu estou falando dos cromossomos ali, entendeu? São as minhoquinhas, os cromossomos, eles têm as perninhas ali. Não, tudo isso é devido a NETI, que fez a pesquisa com minhocas mesmo e percebeu a diferença entre cromossomos no processo de reprodução. E se sua memória for boa mesmo, sabe, daquelas, assim, de elefante. Ah, o cara é bom mesmo. Você deve lembrar que o cientista acreditado pela descoberta foi Thomas Morgan. Só que Thomas Morgan não só roubou os créditos da pesquisa, ganhou fama e um prêmio Nobel. Mas mais tarde, publicou um artigo científico dizendo que a NETI não passou de uma assistente técnica e desmereceu totalmente a companheira de laboratório. Ou seja, ela fez todo o processo de pesquisa, descobriu os cromossomos. Esse cara roubou a pesquisa dela, divulgou como se fosse a dele, ganhou o prêmio Nobel e ainda publicou um artigo queimando... Que absurdo, cara. É um absurdo mesmo. Isso é uma vergonha. 2. Na segunda colocação, al-ar-as-me. Nome difícil, al-ar-as-me. Que também é conhecido como al-cu-ar-as-me. É isso aí. É o jeito mais fácil de falar em português e em portugal. Esse episódio é um desafio de pronúncia, tá? Cara, difícil. Acho que é por isso que eles não são lembrados pela história. Graças à edição, a gente deixou esse programa bem melhor do que foi a gravação e eu quero deixar isso registrado. Bom, pra quem não sabe, ele foi um matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e autor persa que viveu entre 780 e 850. Olha só, 780 e 850. Mas talvez pra ele ser persa e a gente tá tão envolto pela sociedade e cultura ocidental, a gente tenha perdido as referências de Al-Huarsmi. Mas o que ele fez? Véi, vocês não tem noção. Esse cara foi um gênio árabe que simplesmente foi responsável pela invenção da álgebra. Que impressionante! A álgebra foi batizada após Al-Geban, que era uma das operações que ele usava pra solucionar equações quadráticas. A palavra algoritmo vem da tradução do nome dele, do latim, malandro. Tipo, Al-Huarsmi virou Al-Gorítmi. Al-Gorítmi. É, a tradução é Al-Gorítmo. Vem por conta do nome do cara, o cara é o cara. Caramba, mano. Seu livro sobre matemática contém procedimentos sobre como calcular o número em áreas que vão desde aplicações jurídicas a negócios, além de conter as primeiras indicações de como solucionar equações polinomiais e de como equilibrar os dois lados de uma equação. Mano do céu! O nome do cara é Al-Gorítmo. Véi, é só isso. É, o nome dele é Al-Gorítmo. E se não fosse suficiente, Tato, o Fela da Mãe conseguiu estabelecer a localização do meridiano terrestre usando geometria no século IX. No século IX. E a gente nunca ouviu falar dele, só de Al-Gorítmo. Ah, caralho, velho. Normalmente falam que é Al-Gorítmo do Netflix ou do Google. Ah, com tudo culpa do Al-Gorítmo do YouTube. Ah, o cara é um gênio, velho. O maluco é um gênio. E pra você que tá ouvindo esse Top 10 e ficou confuso no meio de tantos nomes e pronúncias, não tem problema. A gente vai te ajudar a lembrar como a gente chegou até aqui. Na décima colocação, Alexander Bogardnov, que estudava sangue. O cara revolucionou a troção de sangue, Mauri. Na nona colocação, Gilles Brinley. O cara da ereção. Não dá pra esquecer. O cara que tá aí, vivo até hoje, tá 93 anos de pé, Mauri. Se é que você me entende. Oito. Na oitava colocação, o Endon Johnson, que fez aquele estudo monstruoso com os órfãos. Deixou as criançadas tudo gaga, Mauri. Sete. Ah, sétima colocação, Albert Schatz, que combateu a tuberculose. Mas quem ganhou todo o crédito foi o Selman Waxman, que era o chefe dele. Que mancada, né? Seis. Na sexta colocação, Thomas Midley. O cara que fez o CFC e quase matou até a inteira. Exato. Parabéns. Cinco. Na quinta colocação, Jan Schamrdan. Um dos pioneiros do uso do microscópio, que descobriu o góbulo vermelho, as estruturas do cérebro, tudo isso. Mas todo mundo deixou de lado. Esqueceu. Esqueceu como funciona. Quatro. Na quarta colocação, Paracelso. Lá do século XVI, o cara que descobriu o zinco. Parece que diria um produtor do Domingo Legal. Paracelso. Na terceira colocação, Nettie Stevens, a bióloga e geneticista que descobriu os cromossomos, mas foi traída pelo desgracento do Thomas Morgan, que falou que ele descobriu tudo, ganhou o prêmio Nobel e ainda tentou queimar a Nettie. Tentou não, né? Conseguiu queimar a Nettie. Só porque ele era um homem branco, hétero cis. Até onde eu sei. Dois. Na segunda colocação, o algoritmo, o algoritme, o alcorisme, o cara que inventou a álgebra. E o algoritmo do Netflix. Certeza. Um. Na primeira colocação desse Top 10, vamos falar dela, Rosalind Franklin. Mais uma mulher injustiçada. Rosalind Elsie Franklin foi uma química britânica falecida em abril de 1958, com apenas 37 anos devido a um câncer no ovário. Mas ela foi daquelas cientistas, galera, brilhante, sabe aquela peça rara, ficha única, mosca branca? Ela fez uma pequena contribuição à comunidade científica. Ela fez a descoberta e definição da estrutura do DNA. Sabe aquela hélice que parecia no vídeo do Jurassic Park, explicando como que os cientistas completaram o código genético dos dinossauros com parte de sapo? Lembra daquele vídeozinho? Sim, aquele parece uma escadinha, não é? Exatamente. A descoberta normalmente é acreditada a uma dupla de cientistas, Watson e Crick, que costumavam trabalhar juntos na mesma época que Rosalind. Acontece que os assistentes da cientista conheciam a dupla e mencionaram a pesquisa da chefe, chegando até a mostrar experimentos com raio-x que comprovavam a descoberta. Ai, cabaço, maldito estagiário. Os caras trabalhavam com ela, foram lá e mostraram pro Watson e pro Crick toda a pesquisa da Rosalind. Mostraram como comprovar a pesquisa dela, enquanto ela ainda tava desenvolvendo o processo. E aí, o Watson e Crick exploraram a amizade que tinha com a Rosalind. Fizeram uma pressão machista, utilizando todos os meios repressores da sociedade. E fizeram com que o artigo que eles escreveram sobre o assunto saísse antes da descobridora original. Então, o documento da Rosalind apareceu apenas pra corroborar a descoberta dos caras. Tipo, o que ela descobriu foi lançado depois, então ela contribuiu pra todo mundo acreditar no que eles lançaram antes, roubando a descoberta dela. Ou seja, o que ela lançou, só comprovava o artigo dos caras lá. Olha só, eles estavam certos mesmo, ela comprovou. E se você já tá puto com o Watson e com o Crick, vai ficar pior. Porque esses dois desgracentos, além de tudo, ainda ganharam um Nobel pela descoberta dela. Tá, precisamos falar sobre masculinidade tóxica, cara. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redeguique.com.br barra apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redeguique.com.br.